Vamos lá, pessoal, responder mais uma pergunta sobre voleibol aqui no canal Dicas Educação Física. Essa pergunta é feita pelo Gerser Filho, que fala o seguinte, depois do saque, não troca de posição, né? Tipo, eu jogo na defesa, aí se no rodízio eu for para o ataque e eu não souber atacar, aí quando sacar, volto para a posição inicial, pode me explicar? Ficou um pouco confusa aqui a pergunta do Gerser, mas eu vou tentar esclarecer isso para vocês. É o seguinte, pessoal, se você está sacando, você está na posição 1 no rodízio, na posição 1 na rotação, que é obrigatória no voleibol. Se você está sacando e você é um oposto ou um levantador, você vai se posicionar para defender do lado direito, na posição 1 mesmo, que é a posição que você está na rotação. Se você não é um oposto ou um levantador, ou seja, você é um ponteiro, você é um central, você vai se posicionar na posição 6, que é no centro da defesa, ou na posição 5, que é do lado esquerdo da defesa, ok? Por que o oposto e o levantador ficam na posição 1? Já fiz vídeo aqui no canal explicando isso. Porque eles infiltram, seja para levantar, o levantador seja para atacar ali pelo lado direito, o oposto. Então, eles sempre se posicionam na defesa, após a cá, ou em qualquer posição que eles estejam na defesa, do lado direito. Nos vídeos sobre o sistema 5.1, eu explico isso muito detalhadamente também. Agora, se você não é um oposto ou um levantador, você vai ficar na posição 5 ou 6, dependendo aí da estratégia da sua equipe. Agora, ele fala que quando ele for para o ataque, se ele for para o ataque nas posições de rotação, posição 2, 3 e 4, aí é mais complexo, eu precisaria saber qual é a posição, qual é a função desse jogador enquadra, da sua função enquadra. Se você é um ponteiro, se você é um oposto, se você é um levantador, se você é um central, para dizer qual seria a sua movimentação, ok? Mas, resumidamente, é isso. Se você é ponteiro ou central, você fica na 5 ou na 6 no fundo de quadra, após sacar. Se você é um oposto ou um levantador, após sacar, você vai ficar sempre na posição 1 ali do lado direito da quadra mesmo, ok? Eu sou o professor Márcio Costa, pode deixar sua dúvida, seu comentário aí, que eu faço vídeo respondendo vocês. E não se esqueça também de deixar o seu like nesse vídeo, para dar aquela moral para a gente. até a próxima pergunta, pessoal.